A venda de veículos está em alta no país. Nos primeiros quatro meses do ano, foram comercializados no Brasil mais de 4,8 milhões de automóveis. Aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. É o que aponta um relatório da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores e destaque também para os veículos semi-novos, que atraem os consumidores pelas vantagens nos preços. Mara já tinha um carro, mas aproveitou o feirão para trocar de veículo. A compra foi rápida. Vou sair com um carro novo, realizar meu sonho. Eu preferi vir para aqui por causa do conforto. Dá para você escolher assim, a vontade. Rodrigo veio atrás de boas condições de pagamento. A aprovação precisou primeiro de um test drive. Vou aproveitar o feirão, as promoções e vir conferir. Mas o test drive tem que fazer? Tem que fazer. Vou fazer agora. A venda de veículos do Brasil vem em alta desde o começo do ano. E o avanço no setor vem para diversos segmentos. Mas os semi-novos acabam saindo na frente por conta das vantagens de preço e forma de pagamento. Essa é a aposta do feirão dos semi-novos. Pensando no cliente, a proposta é garantir taxas acessíveis, a partir de 0,98%. Tem taxas a partir de 0,98%, primeira parcela para até 90 dias, que eu acho que é bem legal falar. E tem essa variedade de carros, até carros elétricos já estamos vendendo. O verão conta com 18 revendedoras e uma seleção de carros populares aos mais luxuosos. Os veículos podem ser encontrados a partir de 50 mil reais. Nos últimos 15 dias a gente fez um levantamento do que a gente tinha dentro de casa e também a gente correu muito na rua para poder trazer as melhores opções de carros. São carros mais populares, os carros 1.0, pequenos. E a gente vai até a casa dos 150 mil aí, que já são carros mais luxuosos, maiores. Tem modelos exclusivos na loja, que às vezes, em loja física, por ter várias opções, o cliente não consegue ver essas opções e aí acaba perdendo uma grande oportunidade. Além de carros, as motocicletas também ganharam espaço e chamaram a atenção no feirão. Nós temos motocicletas a partir de 15 mil, né, e aqui a gente está com condições especiais, reação de taxas, aprovações imediatas, com aprovações facilitadas, a gente tem bonificações aí de 500 reais de bônus, motos com emplacamento grátis, só não sai quem não quiser, né. A feira que começou nesta quinta-feira segue das nove da manhã até as oito da noite do sábado. No domingo é das nove da manhã até as quatro da tarde, no centro de convenções de Sergipe. Além de você fazer o negócio, você vem conhecer o que tem no mercado, você faz um test-drive, que é muito importante antes de fechar negócio, e tudo isso num só lugar. Então não tem facilidade maior em Aracaju do que daqui no SIC, nesse final de semana. Então não tem facilidade maior em Aracaju da manhã até as quatro da manhã até as quatro da manhã até as quatro da manhã.